Momento Saúde Vamos ver agora os números da vacinação pelo Brasil e eles aparecem agora no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu para todo o país 233 milhões 761 mil doses. As doses aplicadas somam 197 milhões 285 mil 447. As pessoas vacinadas com uma dose são 132 milhões 784 mil. E as pessoas vacinadas com as duas doses ou em dose única já passam de 64 milhões e 500 mil.